Olá, seja bem-vindo ao canal GearLiveTek, eu sou o Rafael e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você pode fazer para alterar a fonte dos apps e de tudo que você usa no seu celular na verdade. O procedimento é bem simples, então vamos lá. Você vai acessar o menu de configurações, aqui em configurações você vai pesquisar pela opção visor, aqui em visor você vai pesquisar pela opção tamanho e estilo de fonte. Em estilo de fonte você vai encontrar aqui abaixo o estilo da fonte, ele já vai vir selecionado por padrão a padrão. Aqui, se o seu celular for Samsung, provavelmente ele vai te dar algumas poucas opções aqui, por exemplo, Samsung One, Gótico Negrito, mas caso você deseje baixar mais fontes, é só você clicar aqui, baixar mais fontes. Ele vai te perguntar aqui se você concorda, discorda, etc. Basta você ler os termos e condições clicando aqui nos detalhes, se você concordar, clique em concordo aqui. E aí ele vai liberar aqui para você selecionar a fonte que você deseja instalar. Se você quiser pesquisar alguma fonte, é só clicar aqui sobre a lupa e pesquisar, por exemplo, uma fonte desejada. Para fazer a troca é bem simples, é só você selecionar a fonte da lista aqui. Aqui no caso eu vou fazer a troca para Samsung One e a minha fonte aqui já trocou um pouquinho. A diferença entre as duas é bem sutil. Como isso eu encerro esse vídeo por aqui, eu espero que essa dica rápida tenha ajudado você. Se sim, deixe sua forcinha aqui também para o canal, deixando seu gostei no vídeo e a sua inscrição no canal. Muito obrigado e tchau, tchau!